Nós já estamos aí estabelecendo contato com o senhor Sérgio Vitor, deputado estadual pelo Partido Novo. Deputado, o senhor me ouve, tudo bem? Ouço bem, bom dia Glauco, bom dia Douglas, bom dia aos ouvintes. Muito bom dia, senhor Sérgio Vitor. Senhor Sérgio, vivemos todos aqui, nós agradecemos, claro, a sua presença aqui. Nós estamos vivendo todos um momento muito difícil. Acabamos de ler uma notícia aqui, queremos começar por aí também. Esta, como eu disse aqui, um assunto delicado a ser tratado, que é exatamente a fase vermelha na qual se encontra aqui o nosso Vale do Paraíba. Eu dou um bom dia ao senhor e gostaria de saber aí o seu posicionamento a esse, repito, assunto tão sensível que, claro, domina boa parte das conversas aqui. Muito bom dia, senhor Sérgio Vitor, deputado estadual pelo Partido Novo. Bom dia, até me posicionei recentemente. As pessoas que seguem as regras têm o sentimento constante de que são trouxas, né? Então, o empreendedor que se adequou, colocou dinheiro no bolso para tentar fazer uma reforma, para tentar manter os funcionários, e aí o poder público, posso até dizer que pouco fez, né? A gente não conseguiu ampliar a nossa capacidade hospitalar, a gente continua com baixa capacidade de testagem para, de fato, isolar quem está contaminado, né? E a gente sofreu, nesses últimos dias, um aumento rápido aí. Claro, a gente não pode negar a pandemia, ela está na pior fase na nossa região, mas a gente não fez o que devia. E a população também já sabe dos riscos, já sabe dos danos, e grande parte ainda continua se aglomerando, né? Lembrando que o vírus não circula sozinho. Então, claro que é frustrante. Eu acho que... Eu não sei mais por quanto tempo aí os empreendedores que estão fechados vão conseguir se manter. A gente não conseguiu calcular também o prejuízo disso tudo, né? Quantas famílias vão fechar suas empresas, vão perder seus empregos. Eu acho que é frustrante. Eu não sei dizer se está certo ou errado, sinceramente. Eu não sei se eu fecharia, mas o que dá para cobrar é o poder público que pouco fez aí nas soluções que a gente já conhecia desde o ano passado, né? Perfeito. E, deputado, já bom dia. Uma das suas funções como deputado estadual é fiscalizar o governo estadual. O governador João Dória recebeu muitas críticas neste começo do ano por aumentar algumas taxas, como a do ICMS, enfim. Alguns impostos paulistas tiveram reajuste já nesse começo de ano, contrastando com mais uma nova fase vermelha. Qual a sua posição e como está sendo o seu trabalho aí na LESP? Muito bom, Douglas. E a gente, inclusive, conversou aqui na SP Rio+, lá atrás, em outubro, quando estava em votação esse projeto, né? Então, lembrando que o aumento de imposto de hoje é reflexo de uma votação daquele PL 529 lá de trás. E aí, seguindo a regra da noventena, né? O governo só pode aumentar imposto 90 dias depois de aprovado na Assembleia e decretado. E a gente está pagando as contas, né? Isso é uma crítica nossa de sempre. A gente trabalhou para obstruir esse projeto. Infelizmente, foi aprovado porque a base do governo é muito forte na Assembleia. E o governo tem a mania péssima de resolver os seus problemas em crise, sempre passando a conta para o cidadão, né? Então, não fizemos as tarefas de casa, gastamos muito e gastamos mal, já que a gente não consegue resolver a grande parte dos serviços públicos e prestar serviços de qualidade. E aí, quando acaba o dinheiro numa crise, passa-se a conta para o cidadão. Então, eu tenho tido uma postura muito crítica, né? Participei de vários dos protestos pacíficos de setores contra esse aumento de imposto. Continuo apoiando. Inclusive, ontem, a gente protocolou um projeto de lei para revogar esse aumento. Peço desculpas pela tosse aqui. E não foi, né? Não entrou no Diário Oficial hoje, mas deve entrar amanhã. Então, em breve, a gente também tem mais uma ferramenta de pressão para revogar esse aumento de imposto que é tão danoso para a sociedade. Perfeito. Numa das pautas aqui da nossa entrevista está o Revoga Já, um projeto que você, junto com outros deputados, tocam para frente. Você já falou em revogar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto Revoga Já. Perfeito, Douglas. Lembrando que eu sou empreendedor, fui empreendedor desde o meu começo de carreira, né? Comecei com 21 anos aí em São José dos Campos, com uma escola de curso profissionalizante. E ao longo de 10 anos, sempre reclamei muito da burocracia e de regras que não fazem sentido para quem quer produzir, quem quer gerar emprego. E agora que eu estou do lado de cá do balcão, a gente criou essa plataforma para provocar os setores, para provocar as entidades, para provocar o empreendedor, para provocar a sociedade civil organizada, para falar, olha, repassa quais são as normas, regras, leis que atrapalham vocês no dia a dia, que agora que eu estou do lado de cá do balcão, para eu tentar resolver, né? Então, até ontem, eu estava em Campos do Jordão, olha que loucura o quanto o Estado atrapalha o empreendedor. E quando a gente fala empreendedor, a gente está falando do micro, do pequeno, aquele negócio familiar, aquele negócio pequeno, a gente não fica defendendo o grande empresário, né? Os empreendedores de beira de estrada, sabe, quando você está viajando ali, tem uma barraquinha, tem uma lei dos anos 70 que permite apenas que eles vendam produtos hortifruti grangeiros. Há dois anos atrás, uma dessas empreendedoras entrou em contato com a gente, dizendo que eles estavam sendo autuados por vender água, Coca-Cola, pamonha. Eles podem vender o produto, o milho, mas ele não pode fazer a pamonha, não pode vender uma garrafinha d'água industrializada, não pode vender uma Coca-Cola. E eles estão recebendo multas e autuações por causa de uma lei de 1970 que burocratiza o que eles podem vender. É uma lei que atrapalha o empreendedor e não tem nenhuma defesa do cidadão, simplesmente é uma burocracia necessária e as pessoas estão sendo autuadas com isso. A gente ouviu alguns líderes do movimento ontem, são mais de 5.500 barracas espalhadas pelo estado de São Paulo, 90 mil pessoas impactadas direta e indiretamente com esse tipo de negócio e o DR e os fiscais estão autuando para tentar tirar esses caras do negócio para que eles só possam vender esses tipos de produtos. Aí, claro, a gente já entrou com uma lei para revogar essa restrição e permitir que eles possam trabalhar com outros produtos, mas aí a gente está tentando agora sensibilizar os outros deputados e o governo estadual para que seja aprovado logo. Então, esse é um exemplo bem clássico daquela burocracia que atrapalha o pequeno, atrapalha aquela pessoa que está querendo montar seu negócio, gerar emprego, cuida da família com a renda daquele negócio. Então, quando a gente fala que o estado gera desigualdade, é nesse sentido. Pobre imposto, o ICMS do imposto estadual é sobre o consumo, então pune o mais pobre. E aí, em contrapartida, a gente vê fiscais autuando negócios de baixo risco, atrapalhando a vida do empreendedor por causa de uma lei retrógrada. É o nosso imposto que está sendo mal gasto, mal utilizado e atrapalhando a vida de quem quer melhorar de vida. Perfeito. E, deputado, um dos motivos que a gente vê é uma luz no fim do túnel desta pandemia, é a vacinação que teve início na semana retrasada aqui no Vale do Paraíba. Nessa edição, a gente também estava noticiando a previsão de chegada de novas doses para a região. Como deputado, como é que o senhor está acompanhando todo esse processo de distribuição de doses, tanto aqui para a sua região, que é do Vale do Paraíba, quanto para as outras aí do estado? A gente está acompanhando de perto, né, Douglas? Você falou bem. As vacinas são a nossa principal solução, tanto para salvar vidas, como para salvar a economia e a gente poder minimamente retomar a nossa vida, talvez não ao normal, mas a vida com menos riscos e podendo trabalhar e cuidar da nossa vida. E aí é muito triste ver o trabalho que o governo federal teve ao longo desses tempos, né? Contradizendo a vacina, chamando de vacina, dizendo especificamente da Coronavac, né? Mas, principalmente, não agindo com todas as forças para atrair outros laboratórios, né? Isso é responsabilidade, na sua grande parte, do governo federal, que tem verba para poder conseguir fazer as contratações e investir, abrir o leque para que a gente já pudesse estar vacinando em maior escala, né? As vacinas são distribuídas igualmente, né? Com frequência vem uma fake news aí dizendo que uma cidade não recebeu, mas aí está sendo feita a distribuição igualitariamente. Só que a gente tem visto críticas frequentes aí de que o ritmo de vacinação está lento, né? Um por falta de dose e o outro também a gente não conseguiu descobrir o porquê. Se foi falha na logística ou ineficiência. Pois é, deputado, nós estamos aqui enfrentando um período negro, não só para o Brasil, claro, como para o mundo inteiro. Particularmente, dentro da nossa realidade, as coisas ficaram absolutamente escancaradas. A burocracia, o atraso, a corrupção no nosso país, tudo ficou. E citando o que o senhor falou aqui, até na nossa abertura aqui, o poder público que pouco fez durante tudo isso. Temos agora novos presidentes na Câmara, novo, novo presidente aí no Senado. Eu sei, deputado, que o senhor não tem uma bola de cristal, mas sei que o senhor tem boa vontade. Como o senhor vê aí esta saída dessa pandemia e o futuro imediato para esse país, que para o momento está profundamente decepcionado com sua classe política, que, plagiando ao senhor aí até, pouco fez e muito cobra. Essa classe não tem uma dívida para lá de impagável com essa população pagante de impostos? Olha, essa dívida, eu acho que ela é impagável, né? Bom, eu vi com certa preocupação as eleições de ontem, né? Você vê como o poder do centrão, né? E o governo federal também, e a sua base aliada, agiu fortemente para eleger o Lira e o Pacheco, né? Então, agora, não tem mais desculpas do governo federal para não aprovar as reformas que a população tanto espera para aumentar a nossa produtividade. A gente espera que não tenha um esforço aí para a recriação do CPMF, que tem sido frequentemente dita pelo Paulo Guedes. A gente espera que não seja furado o teto de gastos, que já é uma preocupação, e a gente espera que a máquina pública seja enxugada, os privilégios e os gastos desnecessários, para que a gente consiga, de fato, fazer com que o nosso imposto retorne para o cidadão, né? O poder, deputado, parece que é a característica final do povo brasileiro, é a famosa esperança, e para o momento é esperar que. Deputado, nós agradecemos demais a sua participação, um ótimo trabalho ao senhor. Sabemos que o que vem pela frente, brevemente, aí não será fácil, não. Mas a gente espera, não só do senhor, como de todos os dignos representantes da população pagadora de impostos desse país e eleitora, que as coisas, pelo menos, comecem a caminhar no sentido certo. Senhor Sérgio Vitor, nós agradecemos demais a sua participação. Muito obrigado e um ótimo dia ao senhor. Obrigado, Glauco. Obrigado, Douglas. Se eu puder só deixar um convite. Pois não. Como eu estou no meu primeiro mandato, eu tenho tentado aproximar as pessoas da política também, para que a gente entenda melhor como é distribuídas as emendas, como deve ser fiscalizado a utilização do recurso público. Então, a gente criou um programa chamado Construtores de um Novo Futuro. Quem quiser acompanhar nas visitas de fiscalização, nas escolas, nos hospitais, sempre tomando todos os devidos cuidados e aprender como é que funciona um pouco da função de um deputado, porque eu adoraria ver a população participando mais da política. Por favor, entre em contato aí nas redes sociais, arroba Sérgio Victor BR. E obrigado novamente pela oportunidade. Ótimo dia para vocês. Perfeito. Só mais uma coisa. Eu vou pedir para o senhor repetir o endereço para entrar em contato, porque isso é para lá de importante e muito bom. Legal. É arroba... É arroba Sérgio Victor BR no Instagram, no Facebook, LinkedIn, Twitter, qualquer rede social que vocês quiserem nos encontrar. Por favor, nos ajudem aí. A participação da população na política é a única saída também que a gente tem para eleger pessoas melhores. Quando a gente entende os nossos problemas, a gente pode discutir soluções melhores. Não tenha a menor dúvida. A participação é o que faz a diferença. Juntos, sempre somos mais poderosos. E, claro, com conhecimento de causa. Sr. Sérgio Victor, muito obrigado. Um ótimo dia, uma ótima semana ao senhor. Igualmente. Um abraço.